Olá, queridos alunos! Você está bem? Eu espero que você esteja bem. Estou bem bem. Hoje, nós vamos criar uma loja. Hoje nós vamos criar uma loja. E para isso, eu quero que, por favor, abrem seu livro, aprendam conosco, na página 35. Ok? Página 35. Vamos lá. Aqui vocês têm o passo a passo para criar a sua loja. Ok? O nome desse projeto é meu projeto. Ok? Vamos lá. Primeiro, nós precisamos ver se vocês têm todos os materiais. Ok? Primeiro. The extra activity. The template. Ok? Is this. A Miss mandou para vocês pelos anexos. Ok? And you need a pencil. Pencil. Ok? You need... Look! A Miss está mostrando aqui. Colored. Pencils. Isso. Lápis de cor. Yes. You need stickers. If you want. Ok? Stickers. Adesivos. Adesivos. Ok? And... And... Scissors. Ok? You need... Scissors. And now... Here... Está escrito. You need... Você precisa. Ok? And... Number one. Nós estamos fazendo. Acabamos de fazer, né? Have you got everything? Vocês têm tudo? Ok? Checkamos o material. The material. Now... Let's listen and answer. Ok? Escute e responda. Ask and answer. Ok? Pergunte e responda. Listening 27. Listen and answer. Ask and answer. Have you got your project template? Have you got a pencil? Have you got some colored pencils? Have you got some glue? Have you got some scissors? Eita! A Miss falou stickers. Mas isso aqui é glue. É porque a Miss não... Não enxergou direito. Ok? Glue. Cola. Ok? Glue. Mas se quiserem colocar stickers também, you can. Ok? Now... Let's do the exercise number two. Olha só. Design an advert for your shop. Escreva uma propaganda para a sua loja. Ok? First. Passo 1. The first step. First. Draw or stick pictures of things for your shop. Gente. You can choose. Vocês podem escolher cinco coisas diferentes. Ok? Five different things. Ok? Aqui. Algumas. Tá? Aqui. Primeiro um grupo de coisas aqui. Outro grupo de coisas aqui. Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. You can draw. Você pode desenhar. Ou você pode pregar stickers. Tá? Desses objetos, esses objetos, esses acessórios que você quer vender. Ok? Então, let's do it. This is the step one. Ok? Step two. Next. Depois. Write labels on your advert. O que significa, gente? Escreva as etiquetas do seu advert, do seu anúncio, dos seus anúncios. Ok? Então, galera. Aqui, vocês vão escrever o que é propriamente cada objeto usando uma característica dele, um adjetivo dele. Vocês podem usar, por exemplo, checked, stripy, sporty, flurry. Ok? Aqueles adjetivos que nós aprendemos. For example. Olha só. No caso do Arche. No primeiro, ele colocou aqui, ó. Colorful umbrellas. Tá? Então, vocês podem usar o colorful também. Tá? E, ou, outra, outra característica. Outro adjetivo. Tá? E outros acessórios. Ok? Descreva os acessórios com as descrições direitinho, tá? De cada anúncio. Ok? Number three. Then, write a price. Depois, escreva o preço. Next to each picture on your advert. Ok? Vocês vão avaliar o preço. The price. The price. Tá? Símbolozinho da libra esterlina. Antes. E coloca a quantidade. O preço. It's five pounds. It's two pounds. One pound and fifty. Ok? You decide. Você decide. Ok? And finally. And finally. Practice your project. E agora, finalmente, pratique o seu projeto. Present your project to class. Class. Não dá pra apresentar pra class. Mas você pode apresentar o seu projeto pros seus. Para a sua family. Ok? Olha só como a colega fez. No exemplo. Hi everyone. This is my project about making an advert. Esse é o meu projeto sobre fazer um anúncio. Do you like these spotty umbrellas? Você gosta dessas umbrellas? O que que é? Com bolinhas. Ok? Então, this is the example of your friend. Ok? Então, mãos à obra. Ok? Exercise number three. Pre-rate your project. Avalie o seu projeto. E fale para os seus amigos se você gostou ou não do seu project. Galera, olha só. Essa nossa atividade, tá? É uma atividade formativa. Mas vocês não precisam me enviar vídeo dela. Eu só preciso que vocês terminem de escrever. Desenhem. Pintem. Bonitinho. Coloquem adesivo se quiserem. Tá? Escrevam a descrição dos objetos da sua loja. Ok? Escrevam o preço. Tirem uma foto pra mim. Ok? E me enviem até sexta-feira. Ok? Essa é a segunda atividade formativa do trimestre. Ok? Mãos à obra. Let's work. Vamos trabalhar. That's all. Bye, bye. E aí E aí E aí E aí